Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, abençoado, você católico, você cristão, você espírita. Eu vim falar aqui, eu estou aqui no meio da roça, é um lugar agradável, um lugar muito bom, para estar refletindo e falando com Deus. E também eu, como servo do Senhor, pastor Alexandre, gosto muito da natureza. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, povo de Deus, vasos do Senhor, eu venho falar de quem? Hoje eu venho falar do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo, hein? Todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristões, isso eu vou estar falando para vocês aí. O apóstolo Paulo foi um autor no qual ele escreveu 13 livros, está lá no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Então, Paulo fundou várias igrejas lá no início do cristianismo, viu, Vaso? Então, ele fez, ele fundou várias igrejas, mas ele não era seguidor de Jesus durante o ministério, quando Jesus passava em todo o planeta Terra. Então, ele teve o que, Paulo? Ele, como era escritor, ele não seguia Jesus, mas ele teve uma visão de Jesus. Aí você me pergunta como? Vou explicar para vocês. Na juventude, então, Paulo, ele era conhecido, quando ele era jovem, ele era conhecido como Saulo. Então, Paulo, ele era um homem judeu, né, no qual ele morava lá na cidade de Tarso, ou seja, ele fazia parte de um grupo dos fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles que perseguem o povo cristão, os fariseus que não querem deixar o povo fazer a obra do Senhor, aleluia. E nós temos vários fariseus, aleluia, no nosso dia a dia, Vaso. É aqueles apunhalando pelas costas, muitos dizendo que é teu amigo, aleluia, e depois você para de conversar, começa a te perseguir, te acaluniar, querendo te apedrejar. Pois bem, Paulo, então, ele era um homem famoso, porque ele era um professor na época. Ele era teólogo pelos judeus ali, louvado seja Deus. Então, passava tua fama de que o Paulo, mais conhecido como Saulo, ele era um grande professor e um grande teólogo, viu, Vaso? Aleluia. Então, Saulo, o que Saulo ele fazia? Ele era contra os cristãos. Saulo, ele era um perseguidor, louvado seja Deus. E nós temos essas pessoas que nos perseguem, nos caluniam, fica falando mal, fazendo fofoca, não quer ver o cristão na presença do Senhor, louvado seja Deus, mais maior o que está na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Pois aí, então, o que aconteceu? Saulo era contra os cristãos, ele era perseguidor, mas aí Paulo, ele teve encontro com Deus, com Jesus. Então, Paulo, ele se converteu. Como assim, pastor Alexandre, ele se converteu? Então, vamos lá. Um dia, Paulo, ele estava indo no caminho de Damasco, para o que estava perseguindo os cristãos, ele queria prender os cristãos. Então, Saulo, ele prendia muitas pessoas, ele era contra aquelas pessoas que serviam a Jesus. Então, Saulo, ele indo no caminho para Damasco, de repente, veio uma luz mais forte do que um sol. Aleluia. Aquela luz brilhou. O que aconteceu? Cegou Saulo. E, neste momento que Saulo vê aquela luz, aleluia, na estrada, ele fica cego, o vaso do Senhor, aleluia. Mas, Saulo, ele ouviu uma voz, que perguntava, que perguntou para ele, né? Saulo, aleluia. Saulo ouviu aquela voz, incrédulo. Homem que julgava, homem que queria condenar os cristãos, só porque estava fazendo a obra do Senhor, aleluia. Oh, glória, aleluia. Então, naquela luz, seguiu Paulo. Então, ele ouviu aquela voz, perguntando, porque ele estava perseguindo o povo de Deus. Foi Jesus que falou com Saulo. Foi aqui, Jesus, aleluia. Porque Jesus, ele é luz, vás. Aleluia. Jesus não é escuridão. Oh, glória a Deus. Então, aleluia, quando Saulo ouviu aquela voz, porque estava perseguindo Jesus, era Jesus que estava falando com Saulo. Aleluia. Está lá em Aço do Apóstolo, você vai lá na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos, capítulo 9, versículo 4 e 6. Louvado seja Deus. E Saulo, então, ele ficou cego. Nisso que ele ficou cego, o vaso do Senhor, então ele ficou lá em Damasco. Nisso, Saulo estava cego, aleluia, porque Deus teve um encontro com Saulo. Muitas das vezes, aleluia, as pessoas me perseguem, te perseguem, aleluia, te calumbia, mas eu quero te dizer, não faça nada não, vaso. Entrega a lavachã da Arábia nas mãos do Senhor, aleluia. Porque o Senhor diz, aleluia, ai daquele que persegue o meu povo, aleluia, porque Deus, ele é justiça, Deus, ele é providência. Aquieta o teu coração, porque a tua providência vem do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, em Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Então, Saulo, ele ficou cego, e ele ficou lá em Damasco. Então, o que Jesus fez? Jesus, ele enviou Ananias, e Ananias vai até Damasco. o Senhor dá uma ordem para Ananias, porque Ananias era a profeta de Deus, aleluia. Eu quero lhe dizer, vás, aleluia, quem conhece da minha cidade, a minha família sabe, da minha incredulidade, que eu era no passado. Mas eu tive um encontro com Deus, aleluia. Eu vivia nos bairros, eu vivia, aleluia. todo mundo sabe, bêbado, alcoólatra, lá, e decou, né, biasté. Ou, alabassobe, decou, manchere, aleluia. Mas Deus teve um encontro na minha vida, vás. Eu tive um encontro com Deus, aleluia. E as pessoas estão me camulunhando, estão me perseguindo, estão acreditando, falando que eu sou falso profeta, eu quero lhe dizer. Eu faço convite para você. O pastor Alexandre te faz um convite. Eu congrego na Deus e Amor, na igreja Deus e Amor, na rua 6 do bairro Paulo e Valente. Vai lá, aleluia. Porque Deus, ele tem uma palavra para dar para o teu coração. Jesus precisa, aleluia, ter um encontro contigo. Ainda que você é incrédulo, aleluia. Ainda que você não acredita, rabastepla forca. Oh, aleluia. Eu entreguei, foi minha vida, eu tive um encontro com Jesus, eu tenho uma... Aleluia. A minha vida é com Deus, agora, vaso. Então, Ananias, aleluia, vai, rabastepla forca, até Damasco. E Jesus fala, Ananias, meu profeta, tu vai colocar minhas mãos sobre Paulo. Aleluia. E quando o profeta coloca, aleluia, as mãos sobre a vida de Saulo, Saulo, ele começa, então, a fé enxerrar novamente. E ali, salva, cai a sua. Saulo, ele foi batizado, você vai lá na Bíblia, em Atos, Cavacan da Arábia, no capítulo 9, versículo 17, 19, aleluia. Então, daquele momento em diante, que Saulo, ele começa a ver, foi batizado com o Espírito Santo, aleluia. Saulo, então, ele começa, aleluia. Saulo, ele foi diferente, o homem que tem, aleluia, o Espírito Santo, o homem, aleluia, ele é diferente na presença do Senhor, aleluia. Ele é o sal da terra, andava, calava, candarábia. Então, Saulo, ele começa, aleluia, pregar sobre Jesus. O Senhor, ele me tirou da prostituição, o Senhor me lapidou, o Senhor me fez como pregador, aleluia, para me pregoar, o Evangelho de Cristo. A palavra diz, aleluia, que Jesus, ele foi perseguido, o povo cristão foi perseguido, mas, ai daquele que toca, no povo do Senhor na terra. Aí, eu te falo, aleluia, se eu sou falso profeta, falso profeta, quando, avasté, cura pessoas com câncer, eu te faço este desafio, aleluia, porque Deus, ele usa profeta na terra. E minha vida com Deus, Deus, ele sabe, aleluia. Eu quero lhe dizer, vaso do Senhor, que um certo dia, eu fui numa igreja, e ali, aleluia, eu vi o anjo, eu vi aquela luz clara, dentro da igreja. E ali, Deus me mostrou, uma irmã com câncer, no seio. E Deus falou, vai lá e coloca, a nova candarábia, a tuas mãos, porque em meu nome, eu curarei, leprosa, lava candarábia. Esta irmã congrega, na Deus amor, do Santa Marta. Eu quero te dizer, que Deus usa profeta, aleluia. Eu quero lhe dizer, aleluia, sofre, pelo evangelho, de Cristo, vaso. Oh, Espírito Santo, eu sou a menina, dos olhos do Senhor, você é a menina, dos olhos do Senhor, não temas. Deixa te calumniar, deixa falar que você é falso, profeta. Passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, não te passaram a tua vida. E esta irmã, aleluia, estava marcada para ir, aleluia. Para São Paulo, fazer aleluia. Na manchera, ali a cirurgia. E Jesus falou, através da minha boca, mulher, tu está curada, em nome de Jesus. Eu te faço esse desafio. Vai na igreja, Deus amonde, eu congrego. A lava, a cana da Arábia, a missionária Iris, conhece a minha vida. O pastor Gabriel, conhece a minha vida, aleluia. Vai lá, eu te faço esse desafio, vai lá. Você que está enferma, está com depressão, está vendo o vulto, aleluia. Eu quero te dizer, que eu sou profeta, entreguei minha vida, foi o Senhor, aleluia. E tudo, o Senhor, ele falou que tudo, que eu pedi em nome dele, aleluia. Raba, a cana da Arábia, profetiza em nome dele, ele fará. Porque Deus, ele não deixa os teus profetas, envergonhados da terra, não vaso. Compartilhe o vídeo, aleluia. E o diabo está sendo envergonhado, sabe por quê? Outra hora, eu estava nos bar, e hoje eu estou é pregando, o evangelho de Cristo. Enquanto você está falando, o mal da minha vida, aleluia, eu estou ganhando é almas, para o Senhor. Eu estou é orando, a rabacã da Arábia. Eu estou é fazendo a vontade, o Senhor, aleluia, porque o Senhor lhe fala, esforço, tende buando, porque sou contigo, meu filho. E tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.